Não. Era um menino. Apenas um menino. Quando eu ainda era muito jovem, aos 16 anos, eu fiz uma grande descoberta. O amor. Foi tudo tão simples, tão completo. Foi como se uma luz intensa iluminasse um lugar que eu vivia sempre no escuro. Foi assim que ele iluminou esse mundo para mim. Mas durou rápido. Logo veio a desilusão. E eu não conseguia entender. Havia nele algo muito estranho. Uma delicadeza, uma... Havia algo de estranho. Uma doçura. Coisas que não eram próprias de um homem. Se bem que não havia nada de efeminado nele. Mas era muito estranho. Foi então que eu percebi que eu estava enganando ele de uma forma... Curiosa. Mas a qual eu não podia falar. Ele me pedia ajuda. E eu não sabia de nada. Ele começou a se afundar. E eu tentava ajudá-lo. Ele agarrava-se a mim. Eu puxava para fora. Mas... Quando eu percebi, eu estava indo com ele. E... E eu não sabia de nada. E ao sugerir... Então... F vermisos.